O Teatro de Bonecos, Os Meninos Verdes de Cora Coralina, baseado em um livro, encanta crianças e adultos no 5º Festival Palco Giratório. O que o palco do teatro tem em comum com a mente de uma criança? Ele não impõe barreiras à imaginação e permite a execução de coisas impossíveis. Quando um pequenino entra em contato com o universo do teatro, ele vivencia a trama fantástica como nenhum adulto seria capaz. Promover este encontro mágico está mais fácil neste mês de maio. O 5º Festival Palco Giratório iniciou em Porto Alegre no dia 1º de maio e vai até o dia 31. O evento está reunindo peças de todo o Brasil, que falam das mais diferentes temáticas. O gênero infantil chama atenção por reunir histórias que, além de encantar e divertir as crianças, trazem boas lições para a educação. Na peça Victor James, do Rio de Janeiro, o personagem principal é viciado em videogames, até que, certo dia, ele é transportado para o mundo virtual, onde vive as mais desagradáveis situações. Já o espetáculo paulista Zero discute a felicidade conquistada nas coisas simples. O solitário Sr. Z tem sua triste rotina alegrada quando aparece no seu vilarejo um roxinol roxo, dono de um belo canto. A Companhia Voar, Teatro de Bonecos, trouxe do Distrito Federal a adaptação do conto Os Meninos Verdes de Cora Coralina. De onde veio a ideia de pegar uma história já bem clássica, que é Os Meninos Verdes, e transformar nesse espetáculo? Veio da oportunidade de mostrar a obra da Cora Coralina, que é a poetisa, que a maioria conhece as poesias delas, mas poucos sabem que ela também trabalha com literatura para criança. Então, Os Meninos Verdes tem uma história bem propícia para trabalhar com bonecos, as criaturas, as situações da história, são bastante interessantes. Nesse espetáculo ele fala das diferenças, são meninos verdes que nasceram no quintal da Cora Coralina. E a partir daí a peça se desenrola em saber de onde eles vieram, do que eles são feitos, se são ETs, se são seres mitológicos, essa é a ideia. É muito bom porque a gente entra em contato com diferentes públicos, diferentes culturas, e é uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho em uma abrangência bem maior do que no nosso estado. O maior encanto da peça são os bonecos. Com uma confecção impecável, eles são animados pelos quatro artistas da peça e cobiçados pelos pequenos. Tem gostado muito, querem saber de que são feitos os meninos verdes, querem levar os meninos para casa. Nós mesmos confeccionamos os bonecos, os cenários, os adereços. Porto Alegre está representada nos espetáculos infantis por histórias de uma mala só, que fala sobre o crescimento pessoal à medida que a personagem principal conhece novos lugares e novas pessoas. A peça do município de Galibaldi, O Homem da Cabeça de Papelão, conta o drama de um homem que deseja sempre dizer a verdade, mas vive no país do sol, em que todos são obrigados a mentir. Como em geral todos os países lendários. É importante frisar que, além de entreter, o teatro contribui para o desenvolvimento da criatividade das crianças e pode mesmo auxiliar para uma melhor compreensão do mundo real. Por isso, aproveite a variedade oferecida pelo 5º Festival Palco Giratório de Porto Alegre e leve as crianças ao teatro. Independente do enredo, elas vivenciarão um momento especial. E, frequentando o teatro desde cedo, terão o potencial de se tornarem amantes dessa arte quando adultos. Eu sou o coxo abastecido, onde rumina o gado. Eu sou a vida. Do meu barro primeiro veio o homem. De mim veio a mulher. E veio a vida. E veio o fruto. E veio a flor.